E um detento foi preso após romper a tornozeleira eletrônica aqui em Erechim. Olha, foi durante a noite desta quinta-feira quando a Brigada Militar recebeu a informação de que um preso teria rompido a tornozeleira eletrônica e que seu último local monitorado seria o bairro Progresso. Diante das informações, os policiais abordaram um suspeito lá na rua Santa Bárbara. Em revista pessoal ao mesmo, foi localizado com ele um revólver calibre .38 e mais 10 munições intactas do mesmo calibre. Em consulta ao sistema informatizado de dados, os policiais constataram se tratar deste homem que teria rompido a tornozeleira eletrônica minutos antes. Diante dos fatos, o suspeito de 39 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia e logo após ao presídio aqui de Erechim, onde está à disposição agora da Justiça.